Salve, salve, galera! Boa tarde, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vamos jogar do avião com mais uma maluca que veio curtir fortes emoções aqui conosco. Vamos conhecê-la? Eu estou aqui com a... Olá, Tainá, tudo bem, garota? Conta pra mim aonde você vai vestida de astronauta. Vamos paraquedas? Como surgiu essa ideia maluca? Começou a me chamar, já vai chamar a galera. E cadê ela? Veio com você? Tchau! Fala, garota! E aí, valeu garota! Parabéns! Gente, é muito bom! Valeu! Que amo vocês! Vai, valeu! É isso aí galera, já estou aqui com a Tainá, os dois pés do chão, dois braços, uma cabeça sem juízo. Tainá conta pra gente como foi a aventura, garota. Foi demais! Recomenda? Sim, super recomendo! É muito bom! É isso aí! Obrigado, parabéns, mandou muito bem! Essa aqui é a amiga que veio com a Tainá, mais uma maluca que acabou de jogar do avião também. Valeu! Obrigado! Obrigado, até a próxima Tainá! Que é da Livre, é rock'n'roll garota! É isso aí galera, vem pra cá! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo na hora! Não tem nem como é que eu fui separar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com fé a graça, porque senão não posso. É muito, muita grenalina pra mim! Música 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 Música